e os gatinhos estão de volta aqui na rede das criptomoedas Pois é mas o Moedamune chegando aí dessa vez é um gatinho com um biscoito ele não é mole não ele já trouxe um biscoito para não passar fome é o cookie cat game um novo projeto que está à venda na pincel acabou de começar a pincel e eu creio que vai ser um bom sucesso porque os tokens dentro da Solana ele inclusive da Solana o gatinho abandonou a BNB os animais estão abandonando a BNB a etéreo abandonando tudo estão vindo para Solana porque devido o grande sucesso que a Solana está fazendo com o seu principalmente porque não tem taxa de compra e venda então se você gostou da ideia quer conhecer o projeto que analisar com cuidado com sabedoria e comigo que eu já volto mostrando o cookie cat game que projeto é esse como tá a venda na pincel que acabou de começar e como você faz para comprar caso você se interesse não sai daí eu já tô de volta e o projeto é mais um token meme como todo token meme que tem surgido hoje em dia ele vem realmente assim para dar lucro para dar muita grana para aquelas pessoas que compram logo no início e esse projeto é de uma incubadora que já trouxe dois projetos aqui que foi sucesso um deles é o alfa aí que ele tinha 50 Solanas como softcap venderam 2.466 Solanas e o toque disparou quando lançou olha só a disparada que ele deu muita gente lucrou e ele ficou demais com esse toque né então teve primeiro dia segundo dia caiu terceiro subiu e no quarto a disparada que ele deu claro depois corrigiu e o outro projeto que eles também lançaram é a smooth cat cat olha 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 a quantidade que foi vendido esse smooth cat sem Solanas era o software softcap vendeu 6.193 Solanas olha o estouro de venda e também valorizou horrores aqui olha a valorizada que deu primeiro dia desceu o segundo dia foi lá em cima e depois claro que desceu corrigiu por isso que eu digo compra toque meme aproveita disparada que ele dá e faz seu lucro e não fica como a gente comendo mosca não moscando não porque depois ele desce mesmo e fica lá embaixo novamente nós temos aqui mais um dentro da rede da Solana que é o cookie cat game esse toque meme aqui você vai pela plataforma que a gente percebe que é um é um projeto bem meme mesmo né aqui os parceiros desse projeto é ele segundo eles é a mexique uma informação interessante é que eles falaram que vão não estar na mexique logo após o lançamento e eles cumpriram isso também quando eles lançaram aqui as no de cat no de cat eles prometeram também lançar aqui na mexique e também foi lançado então ele deve ir para mexique com certeza é o que eles prometem pelo menos o tudo que eles até agora nos projetos deles prometeram não falharam nenhum momento também negociação pela rede a rede uma espécie de banquete sua que sobe da rede Solana né ela é auditada pela com suíte tem também né parceria com a de atos quando é que viu o pincel que está sendo a pré-venda e com a júpiter também vamos traduzir aqui né para a gente então dá só uma lida rapidinho aqui no projeto aqui na plataforma trazendo português e na hora de traduzir ele vai traduzir aqui como o o gato né o jogo do gato biscoito alguma coisa assim o meu computador não fica muito legal né então ele fala aqui olá meu nome é cat game esse é o nome do toque tá cat game o nome do projeto é cookie game e temos aqui um gatinho aqui comendo um biscoito é o gato biscoito aqui ó é o que é cookie cat é o gato biscoito as pessoas me dizem que pareço com cookie eu digo a eles que sou um cookie então é trocadilho aqui né muito interessante aqui na apresentação da plataforma seguindo um pouco mais para cá nós estão vimos um pouco que ele aqui fala sobre o projeto a a tokenomia aqui do do game né do jogo aliás que jogo game nada do Tolkien né aqui é o contrato esse contrato você não precisa adicionar na sua rede na sua carteira Fenton aqui que é a carteira que a gente vai precisar para poder tá fazendo a compra porque a nova carteira Fenton aqui ela adiciona automaticamente quando você fizer o cliente ela adiciona automaticamente da sua carteira com contrato com de outubro aqui eu tenho um posto zero rede Solano é bom porque não tem taxa de compra e venda não tem você não precisa pagar nada aqui para comprar e vender tem aqui então o steak vai ter steak vai ter liquidez de quem vai ter queima e também o fornecimento total de 78 milhões de tokens e aí uma queima né esse supply vai diminuindo roteiro também as fases que o projeto vai estar passando né inclusive listagem aqui de toque lançamento do toque listagem corretora e muitas outras coisas dá uma lida mais na calma aí tá bom direitinho e aqui a equipe que eles colocaram claro gatos né o CEO CEO e o programador aqui aqui não colocaram as fotos deles né mas colocar os gatinhos aqui e a gente vai ser inerente ao projeto aqui mostrando como compra que eu vou mostrar isso lá a aqui né ao vivo aqui em logo aqui para vocês e aquele falando das comunidades deles aqui esse é o site deles e tá bem completinho aqui mostrando o projeto temos aqui também o Twitter Twitter novinho né mas agora em em abril de 2024 tem só 415 seguidores com certeza esse aqui vai subir muito e todos os projetos dentro da rede da Solana tem crescido bastante então agora quando eu tô gravando aqui o vídeo tem 415 seguidores aqui também temos aqui olha só o telegram telegram também tem 368 inscritos até agora novinho também só tem essa informação aqui que é mostrando website o Twitter documentos e mais não é aqui um uma imagenzinha do projeto também é importante você vir para cá se inscrever ficar aqui e acompanhar caso você adquira os toques aí do projeto e finalmente temos a nossa pink sale a pink sale você vê aqui que acabou de começar começou há pouco tempo aqui a pré-venda a o soft cap deles aqui é de 100 solanas aqui né então um soft cap baixo todo projeto dentro da rede aqui da Solana eles vendem muito rápido a finalização da pré-venda é no dia 14 de maio começando hoje dia 10 terminando aqui no dia 14 de maio então quatro dias aí de pré-venda aqui dentro da rede da Solana caso você queira comprar você você simplesmente conecta a sua carteira Fenton né conecta sua carteira Fenton e aí ao conectar você coloca aqui a quantidade que você quer comprar escreve aqui a quantidade que quer comprar em Solana e depois clica em buy with Solana clica aqui então e compra o seu estou comprando eles ficam aqui na pink sale aguardando a finalização da pré-venda terminou a pré-venda encerrou vai aparecer aqui um claim para você clamar os seus torres e como você vai estar com a sua frente ou conectada quando você clicar vai direto para sua frente um contrato com tudo com pouco em contudo e aí é só aguardar para negociar aqui dentro da rede que é uma pancete tipo uma pancete suave então o tolkien aqui cookie cat game acabou de começar a pré-venda com certeza vai ser sucesso também é o gatinho aí com o seu biscoito aí no mundo das criptomoedas se você gostou você já pode ir lá e adquirir se você não gostou não sai daqui sem deixar pelo menos um like para gente tá bom deixe seu like deixe seu comentário aí para gente também se não é inscrito se inscreve nós já estamos aí com quase 10 mil inscritos estamos batendo 10 mil não consegue tá assim empurrado mas vamos chegar lá depois disso a gente vai deslanchar com certeza e aproveita e que estuda um pouco mais sobre o porque cat games que são apenas quatro quatro dias aí de pré-venda você pode tá analisando vendo outros vídeos estudando o seu projeto e vendo se interessa para você se vale a pena para você tá bom vai lá e estuda e se gostou adquira os todos aí e quando lançar ó não esquece fica de olho para fazer o seu grupo tá bom muito obrigado pessoal deixe um abraço a todos a gente se encontra no nosso próximo vídeo tchau tchau